Um caso muito cruel que chocou a todos nós. Depois de uma discussão com a esposa, o pai matou o próprio filho de um bebê de pouco mais de um mês. Eu fui conferir de perto essa história covarde e carregada de crueldade. Veja. O Alisson Alves Lima está preso em uma carceragem da polícia civil e deve posteriormente ser transferido para a casa de prisão provisória. Por motivo de segurança, não foi informado o local onde o homem está. O Alisson foi preso em flagrante na noite do último sábado. Ele confessou que matou o próprio filho, um bebê de pouco mais de um mês. O homem teria arremessado a criança contra a parede durante uma briga com a esposa. A mulher também foi agredida no momento de total descontrole. A polícia quer saber agora o que motivou o homicídio. O Alisson Alves Lima foi ouvido no dia do crime. O delegado responsável pelas investigações afirma que deve ouvir outras pessoas. Vamos intimar mais testemunhas. O flagrante foi muito bem feito. Mas o que for necessário a gente vai fazer. Seria a família que estava lá? Exato. Me parece que tinha muita gente na casa. Quem foi ouvido de quem estava lá? Exato. Seria interessante também o pessoal da UPA que fez o atendimento também. A gente vai ouvir muita gente. Ele disse que estava muito nervoso, jogou a criança no colchão e a criança acabou batendo a cabeça na parede. Você está arrependido do que aconteceu? Sim, senhora. De acordo com o delegado, o homem tem passagens por furto e lesão corporal. Ele vai responder por homicídio qualificado pela morte do filho e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Ainda segundo o delegado, a mãe da criança também foi ouvida e não quis dar muitos detalhes do acontecido. O Alisson Alves de Lima já passou pela audiência de custódia que decidiu manter a prisão dele agora por tempo indeterminado. O Alisson Alves de Lima já passou pela audiência de custódia que decidiu manter a prisão dele agora por tempo indeterminado. O Alisson Alves de Lima já passou pela audiência de custódia que decidiu manter a prisão dele agora por tempo indeterminado. O Alisson Alves de Lima já passou pela audiência de custódia que decidiu manter a prisão dele agora por tempo indeterminado. O Alisson Alves de Lima já passou pela audiência de custódia que decidiu manter a prisão dele agora por tempo indeterminado.